Gente, eu tô tentando dizer a Caio que você tá namorando com o geminiano, você se lascou, porque na hora de... É estranho, um minuto antes do aniversário dele rolar, ele foi pro banheiro se esconder, eu faço isso sempre. Eu falei, eu tô aqui, 23, 29, ele levanta, eu falei, não levanta não, vai ficar aqui. Amigo, vá pro meu, eu faço sempre. Ó, o Carlinhos faz pior que você. O Carlinhos vai, se tranca, eu vou dar uns parabéns, ele não precisa. Eu só volto uma hora depois. Aí eu fui pra bordo do banheiro, dei parabéns, eu vou dar parabéns, ele... É, amigo, o aniversário do Carlinhos é o geminiano, igual a mim, gente, eu sei o que é isso. É, amigo, vai por mim, vai por mim. Gente, eu amo esse restaurante por causa disso aqui, ó. Eu venho aqui só por causa disso, você quer ele, tá? Como se fosse uma árvore que vai pegando o restaurante inteiro, sabe? Eu sei lá, é, interessante demais. Você quer o quê? Eu quero um arroba, um deliciário, ganha seguidores. Você tá muito bêbado, né, Luan? Eu tô bêbado, mas é um aniversário, eu quero um... Você quer o quê? É, arroba. Arroba? Eu quero um arroba do Carlinhos Maia. Pra quê? Pra ganhar seguidor, uai. Não sei, não sei por quê. Mas você já tem dois milhões, cara. Mas eu quero mais, sempre amo mais. Você vai bater três, uai? Você vai bater três. Eu quero bater cinco, seis, 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 seis. Gente, eu amo uma bêbada, não sabia? Eu quero bater dez. Aí você quer o quê? Bater dez. Ei, ei, safado. Gente, não dormi. Vai ter beijinho, não, porque eu não tô afim. Eu tô... Oh, ha. Este. Ah, obrigado. Gente, quem chamou? Quem chamou? Quem chamou? Estão achando que a gente ia algum matagado? Mas eu saí de Aracabu, trocar passagem de terça. Deveu água, deveu água. Deveu água. É o aniversário dele, pode. Gente, do nada. Shopping estava fechado, subimos na parte dos funcionários. E ainda perguntamos, cadê a mesa do Carlinhos? Qual? Ah, vem. Bem-vindos, vão sentando. Vão sentando. Vocês sabem os amigos que vocês têm. Vem, senta, senta. É, esse é o aniversário, o aniversário é só uma vez na vida. É isso. Eu nunca vi, o Luan, como ele bebeu hoje. É, uma vez só. É, vai ficar bem, zegadinho. Isso, agora. Eita cachaça do crânico. Feliz de nove anos, viu? Isso, bota o dedo na goela pra vomitar. Vai, bora. Zegadinho. Vai. Ai. Não, cai. Abre a porta do negócio. É pra colocar o dedo, não é dilatação de pepeca não, viu? Vale. Vomitou tudo. Pronto, ela vomitou tudo já que tem que vomitar já. Já faz tudo já. Ok? Não, vamos tomar água. Parabéns. Bem-vindo à vida adulta. Quer beber ainda? Quer beber? Quer beber? Eu quero a pina. Eu quero a pina. Eu quero o pix. Que pix. Se eu tomar água com gás agora, vai melhorar. E tomar um vonau debaixo da língua. Cara, eu tava assim naquele dia lá, daquele hotel. Botei o denagüela. Mas foi o remédio, sabia? Amarro boelho. Amarro boelho, ó. É. Botou pra fora. Amigo, mas você viu que foi bom andar remédio? Ai, o que foi? Quer cadeira de rodas? E agora? Pede uma cadeira. É, você quem curte. Vamos lá. Você é aqui. Agora passa. Ai, ai, ai. E agora? Tem que acabar o segurança, gente? Não, tá tudo certo. Eu já tava... Lava o rosto agora. Lava o rosto. Eu vou pedir cadeira de rodas. Não, não. Lava o rosto aqui, uan. Lava o rosto. Do nada! Do nada! Lava o rosto aí, uan. Lava. Lava o rosto, sério. Vá. Gente, ele só faz 19 anos uma vez na vida. Perigoso. 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 Lava o rosto. Tem que você lavar a cara e ficar melhor. A gente vai melhorar aqui, vamos em todo. Luan, levante. Senhor. É. Luan, 19 anos. Levante. Você tem 19 anos. Vai conseguir. Cara, juro. Só respirar, uan. Poxa. Pegar o acolário lá. Que o marido é seu. Você quer ajuda. A gente só filma. Bora, homem. Pronto. Lava o rosto. Lava o rosto. Vai, liga a tomeira aí pra ele. Lava o rosto. Liga a tomeira. Liga aí. Aqui, ó. Bora. Não, não. Não, segura a cabeça devagarzinho. É só o rosto. É só o rosto. Toma a tomeira aí. Toma a tomeira. Se é como você tem uma toalha de toalha de rosto aí pra ele, por favor mesmo. Vai ficar um cegadinho. Vomitou, botou pra fora. Vê a toalha de presta lá, amigo. Eu vou conhecer. Tá bom. Tá bom. Vai afogar. Vai afogar. Vai afogar ele. Calma. Vai beber, peste. Vai afogar ele. Respira, respira. Deus me livre. Eu dei o cachaça. Aqui, amigo. Vem cá. Quer enxugar no meu cadáculo? Parabéns. Parabéns. Eu amo. Eu vou enxugar no chifrita. Não esquece mais. Não tem toalha, tá? Pega meu cadáculo. Aqui não é clube. Cadê o cadáculo? Cadê o cadarante? Não vai comer embora, por favor. Não melhorou? Olha, não acordou. Ei. Parabéns pra você Nessa data ferida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns Vai beber. Bem-vindo à vida adulta. Não, você disse que ia pagar Que era o seu aniversário. Vamos embora daqui, por favor. Vamos embora. Carlinho vai pagar. Eu não, é seu aniversário. Não é o meu. Vamos embora. Pega o pé, está geminiano Igual a mim. Vamos embora. Já saiu o Carlinhos Vai tomar uma doce, né? Gente, não. A minha é só dia doce. Limpa o sapato dele aí, vai, gente. Tá tudo boizado. E é meu sapato, viu? Já era. Já era. Luan, você tá feliz? Eu fui pra ver isso. Faz um tic-tac. Faz um boqui-boqui sentando... Faz um tic-tac agora. Faz um boqui-boqui sentando de quatro. Faz um tic-tac. Faz um tic-tac. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Olha, agora ficou. O Paulo ainda se acordou. A gente quer saber se... Ô Luan, a gente quer saber se bebe é bebo. Se ele faz um quarto. Faz um quarto com o pé. Só pra gente ver, peraí. Vai. Não, com o pé. Não, não é de quatro, de quatro pés, não. Assim, ó. Assim. e aí não me louco gente, eu quero beijar uma menina Oxe, beijar uma menina sai fofão meu Deus, sai fofão sai, sai tira a cabeça, a cabeça a cabeça, a cabeça pronto, voltou não sei disso que ele vai passar já não tem miolo, vai bater a cabeça e vai ficar pior vai se foder isso é o que? açúcar é açúcar mesmo água com açúcar é sério, é água com açúcar é de verdade mesmo é água com açúcar mesmo é água com açúcar mesmo pega outra pega outra Roberto, vai beba mais bora água com gelo bora, bora 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 pega mais porque nós temos tudo que queremos a hora que quisermos a cabeça isso não é álcool é água com açúcar bora ai que loucura ai vou melhorar é pronto ok ai pronto tá novinho vamos embora vamos embora vamos embora daqui calindo vai embora essa galera do rancho olha galera assim eu lembro do meu primeiro eu lembro do meu primeiro corre de aniversário a gente nunca esquece tá tudo bem amigo vamos vamos eu acho a clara uma gata velho seus olhos se eu fosse hétero era uma mulher que eu ficaria não me iluda gente é o rancho mesmo aqui em são paulo é meu deus gente tá se a tá se leia a gente se vê no rancho do maia tá na próxima temporada nos vemos lá cuidado na vida bandidas ó vocês sabem ó vem cá vocês sabem que o rancho vem cá meninas cadê as meninas você sabe que o rancho das 70 pessoas que estavam lá só 50 vou voltar né eu ainda não sei não é isso é a gente vai saber ok ok beijo beijo a gente vai saber disso em julho ah o o e o E aí